Boa noite pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o que é o Nárcio Tachim. O seguinte, tô aqui pra avisar vocês que todo vídeo a partir de hoje tem dois códigos de 3 dólares escondidos aí totalmente de graça pra vocês. Os dois primeiros que pegar vai tá ganhando, tem dia que vai sair dois vídeos, tem dia que vai sair um vídeo, então totalmente de graça. Como que funciona, guys? O código ele vai tá escondido, beleza? O código é ele, você vai vir aqui ó, G2A PromoCode, ele vai tá escondido em alguma parte do vídeo e esse é o código. Quando você colocar aqui, tem que colocar aqui em cima um código promocional, ele vai te falar que ele vai te dar 3 euros, beleza? E você vai aplicar. Esse daqui que eu peguei é um já usado pra mostrar pra vocês, beleza? Só que o código no vídeo não vai tá assim, ele vai tá com uma interrogação em alguma letra, beleza? Então você vai ter que achar ele no vídeo e ficar tentando ativar a interrogação letra, número, até você achar o certo, beleza? Pra tá utilizando. Os dois primeiros que achar, os dois códigos aí, vai tá ganhando. Eu coloquei a interrogação pra dar chance de todo mundo aí, mesmo que entro um pouquinho atrás do vídeo, ter a chance de ganhar. Lembra de deixar um like, se inscrever no canal se puder. Se tiver um bom feedback, eu começo a colocar código de 10 dólares do vídeo aí pra vocês a partir do dia 30, beleza? E lembrando, não tem limite aí, velho. Quanto tiver vídeo aí, esse mês vai ter esses códigos aí. Todo vídeo que sair no canal tem, beleza? Vai ter vídeo que não é de CS que vai ter código escondido. Vai ter vídeo de mira, vai ter vídeo de outros jogos que vai ter código escondido. Então fica de olho aí e bora pro vídeo. Boa sorte a todos. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólares, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você. O site que possui pre-upgrade e futuramente novos modos aí, cara. Pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando o meu código PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou. Pra você tá recebendo o brinde aí. E se você depostar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano. Recomendo muito o Insane. Site top. Muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí. Igual esse escrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg. Utilize o código PANDÃO aí. E já começa profitando com 100% de bônus. Mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Falei, pessoal. Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Gai, estou hoje em mais um dia aqui no CSGO.net. Mano, o seguinte. Tô hoje trazendo um vídeo diferente aqui. Mano, vou começar a trazer bastante esse estilo de vídeo no canal. Que é um vídeo que eu trazia muito ano passado. Que é depositando aqui na minha conta certos valores que os inscritos falarem aí. 10, 20, 50, 5, 1, 100 dólares. E retirando aí tudo que eu vou tentar aprofitar e retirar o que eu ganhei, claro. Vou retirar tudo aí que eu ganhar de bom, velho. Então, mano, temos 50 dólares hoje aqui. Lembrando a vocês. Código Amigo tá ativo aí, beleza? Código Amigo top aí. Utilizem o código Amigo pra tá participando aí dos brindes aí garantidos. Mais 40% de bônus por bônus. Estamos renovando os brindes aí. Se eu ganhar alguma inscrito top aqui, eu já vou render hoje na Steam. Pra poder comprar já uma nova remessa de brindes aí, velho. E, mano, eu tenho 50 dólares. Eu vou começar abrindo 4 caixas da minha. Bora lá. Sem muita enrolação. Vamos abrir 4 caixas da minha. Cara, lembrando. 50 dólares aqui no CSGO Net. Pra você ter 50 dólares no CSGO Net, quantos você precisa depositar aqui, velho? Mais ou menos. Eu tinha 3 dólares ali já. Mas se você depositar 35 aqui, beleza? 35 você depositar. Você já vai ter aí de presente 14 dólares. Eu depositei ali 32 e alguma coisa com Bitcoin, beleza? Então, eu fiquei ali com 50,13. E se você depositar aqui 35, você vai ter 49 ali. Você vai depositar 36 dólares. Você tem 50, 14 de bônus. Mais uma skin de 50 reais de brinde aí, velho. Pelo valor depositado. Top. Olha o que o cara ganhou, mano. Mano, vamos abrir. Porque vai que a gente ganha essa sorte também, né, cara? Já pensou? Vai que a gente dá essa sorte também, cara. Vamos ver. Nada. Vou abrir mais 4. Vem. Meu Deus, não acredito. Não acredito, guys. Meu Deus, o valor que a gente depositou, cara. Não acredito, mano. Não acredito, mano. Mano, tamo no Profit já. Tamo no Profit já, manos. Tamo no Profit já, cara. Mano, seu. Obrigado, Popit Die. Fui na sua cal, mano. Segui sua cal, brother. Segui sua cal e deu muito bom, mano. Segui sua cal e deu muito bom, mano. Guys, temos 40 dólares. Já estamos no Profit. Temos aqui praticamente o... Perdemos, gastamos o bônus. Conseguimos 50 dólares, cara. E vamos lá. A gente vai tirar tudo que a gente vai tirar hoje aí, velho. Bora lá. Mano do céu. Cara, vou abrir uma caixa do Cheve, velho. Não tenho muita sorte nessa caixa, mas... Cara do céu. Que Profit. Mano, lembrando que esse vídeo tem dois códigos escondidos aí pra vocês, cara. Eita, para, 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 para. Não, hein, pela pista. Não, se parar, se a gente tava... Bem, cara. Mas tá bom. 6,70. Perdemos? Perdemos. Mas a gente tá no Profit. Não vou reclamar. Mano, vamos abrir agora... Três caixas minhas. Vai, as outras quatro deu ruim. Eu tô confiando que minha caixinha vai dar alguma coisa muito boa pra gente hoje, cara. Vamos ver aí. P90 se move, mano. P90 se move. Minha caixinha é God. P90 se move. Isso daqui eu vou vender. Isso daqui eu vou vender, mano. Porque não tem interesse em tirar isso de um dólinho assim, velho. Bora lá, manos. Vamos ver aqui. Jacka Mix. What the fuck did? Faz muito tempo que eu não abro. Vou abrir duas dela. Temos 15 dólar ali ainda. Vamos ver aqui. 5,7 came. O Speed Tork. O Speed Tork não, não apagou. Vou deixar pra fazer um contratinho com essas skins. 15 dólar temos. Mano, vou abrir Eurovision. Vou abrir três. Vou arriscar 11 dólar. Temos 4 dólar ali aí. Vamos ver aí. 11 dólinho. 4,23 e... Para, 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 para. Se parar, se era muito bom, deu ruim demais. Aí. Nossa, perdemos 3 dólar. Tá. Tamo no Profit, mas... Podia ter sido melhor agora. A gente perdeu uma graninha, hein, mano. Tá bom, tá bom. Acontece. Eu escolhi a caixa errada. Já fica a dica aí pra vocês. Vamos ver aqui, mano. Mano, uma... Um agentezinho aqui pra gente, vai. Passa pra duas, passa pra duas. Não fica aí, não. Isso aqui é por... Ah, eu ia dentro de seu tapa. Temos 2 dólar, velho. 2 dólar. Mano, Space. Veio na minha mente na hora que eu vi 2 dólar. Veio essa caixa na minha mente. Vai, uma M4 se move. A gente sai com o kit e se move aí. Vai. M4, AK e T90. Ah, e se passasse era melhor, velho. Mano, a gente começou aí com 50 dólar. 33, mais ou menos, ali, depositado. Não tinha 3 dólar. 124 dólar nós temos aqui, guys. Mano, tamo num profit absurdo, cara. Tamo num profit absurdo, mano. Cara, essas skins aqui não eram essas skins aqui. Vocês ignoram, beleza? Dessa, ó. Dessa M4 pra cá. Foi de outro vídeo que eu gravei. Então vocês ignoram essa daqui. Vamos ver quantos que eu ganhei no vídeo de hoje aqui, então. Eu já vou... Vamos tá sacando aqui agora, velho. 2,42. Melhor, 124 menos 23,87 menos 6,78 menos 10,42 menos 6,83. Mano, a gente ganhou 76 dólar, né? Depositando ali, mais ou menos, ali, 33, 30 e alguma. Mas com as taxinhas da transação, porque teve 2 euros ali a taxinha da transação, vamos dizer que foi 37 dólar e começamos com 50,13. Tamo saindo aí com 76, 20 pontos de dólar de lucro. E se foi com o código amigo, tá ligado? Vamos dizer que você depois com o código amigo aí, cara, você já ganhou um brinde aí de 50 reais garantido fora esse profitzão, manos. Cara, eu, ó. Essas skins aqui são do vídeo anterior, cara. Eu vou vender, beleza? No vídeo anterior aqui eu vou vender essas daqui, que não tem nada a ver com esse vídeo. E, manos, essas daqui foi o que a gente tirou hoje. Eu vou fazer contrato com tudo isso aqui que é baratinho, porque não faz sentido tirar essas skins. Não tem como dar brinde com isso daqui. E são skins muito baratinhas. 10 dólar é um contrato grande, velho. E veio 3. Deu ruim, mano. Faz o seguinte, guys. Eu vou vender, a gente perdeu 10 dólinho. Temos 70 dólar ali ainda. Vou vender essa daqui. Vamos fazer um contrato aqui com esses 5 dólinho que veio. Ignora esse saldo que a gente tem aí, porque é do vídeo anterior, beleza? Vamos ver. Não é o meu esse saldo aí. Então, o que eu depositei tá ali ainda. 3.60. Perdemos, guys. E, manos, como a gente profitou, a gente depositou e profitou, vamos tirar o nosso profit aqui, né, cara? Não tem AK, velho. Mano, não tem AK, mas tem que o conforme de tem Alpha SMove. Guys, sem dúvida eu vou sacar uma Alpha SMove. Sem dúvida nenhuma. Sacando uma Alpha SMove, vamos sacar essa P90. E, manos... E, manos... Red Lime... 7 dólar. Dragon King... E... MP7. Essa MP7 é bonita. Vou sacar ela. E vamos sacar aqui essa galilzinha aqui. Insana pra nós. Não tem também... Uspi Blue Print, sem dúvida, manos. Então, manos, depositamos hoje 50 dolinas nesse gonete aí, velho. E tão saindo naquele profit insano, velho. Nós tiramos tudo aqui. Vamos ver aqui, velho, agora. Quanto que vai dar pra gente... Ih, essa MP7 tá dando erro, hein, mano. Essa MP7 tá dando erro, guys. Guys, eu vou lá dentro do jogo mostrar essa moda pra vocês. Sem dúvida, mano. Sem dúvida nenhuma. Vamos esperar chegar essa modazinha nossa aqui. Vamos ver aí o que ela vem pra nós. Cara, tivemos um profit insano. Mano, essa MOV eu acho que vai vir mais cara ainda, cara. Não acho que ela vai vir 50 dólar, tá? CSGO e Stash. Vamos ver quantos que ela vai vir. Eu já cheguei a pegar essa MOV aqui de 20 dólar mais cara. Deu uma Alpe, a CMOV, veterano de guerra. Beleza. Tá no preço. Alpe, a CMOV, veterano de guerra. Ela tá custando pra gente em 54 dólares. Não tá ruim. Tá num preço legal. Tá 4 dólar mais cara. E, manos, sem dúvida, vou aceitar ela aqui. Pode ser que ela venha uma Black Scope. Pode ser que venha feia. Tá ligado. Eu vou aceitar. Tá aceito aqui. Não vou arriscar, quero ir trocar. E vamos esperar o que chegar aí. E a MP7 não tá querendo vir, manos. A MP7 não tá querendo vir. Vamos esperar aqui. Vamos ver. A MP7 veio agora. Beleza. Chegou a USP aqui pra gente. USPzinha pouco usada. Quanto a USP é pronta. Outra USP linda também. Vamos ver aqui agora. Vamos esperar chegar aqui mais uma skinzinha pra nós, cara. Vamos ver aqui. Esperando o vendedor. Esperando o vendedor. Essa daqui já foi. Essa daqui já foi. Já tem os 56 dólares aqui. 64 dólares que a gente sacou. A gente perdeu ali uns 10 dólares. Perdendo. Mas a gente tá num profit absurdo, mano. É mais do que o dobro do depositado, velho. Aí sem o bônus, cara. O bônus ajuda muito. E, manos. Ó, vou falar pra vocês. A calda do maluquinho que tava abrindo ali. Segui a calda do cara. E, manos. Deu muito bom na meningue. Infelizmente não veio aquela cara se move. Mas a gente pegou uma alp e se move, né, cara. Entra se move com a se move, mano. Eu prefiro a alp mesmo, cara, do que a cara. Vem a P7 aí. Bem desgastada. Bonitona, manos. Estou aceitando aqui. É isso, então, manos. Bora lá pra dentro do jogo mostrar essas belezuras pra vocês. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o csgo.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito, como o Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros, como o Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depositar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário pra estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depositar no csgo.net, o melhor site de Open Case do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa por ofitando em dobro. Próximo vídeo. Obrigado.